Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank no vídeo de hoje vamos falar a respeito do cartão de crédito Will Bank e vem aí com mais uma campanha de aumento de limite onde você vai cumprindo alguns objetivos e a partir desses objetivos você vai galgando limites melhores como eu já expliquei aqui no canal você vai fazendo alguns objetivos que é de consumir um determinado valor pagar a fatura do cartão de crédito em dia e assim por diante você vai conseguindo respectivamente os seus aumentos de limite vai depender muito da oferta de crédito que a instituição financeira oferece para você vale destacar também que tal modalidade não é nova no mercado muitos outros cartões de crédito já fazem ofertas semelhantes diga-se de passagem cartão de crédito IT da conta digital IT do Banco Itaú e até mesmo cartão de crédito Mercado Pago onde eles também oferecem oferta semelhante onde você começa com limite inicial geralmente a partir de 100 a 300 reais e vai migrando para limites maiores conforme você vai cumprindo objetivos simples que geralmente é pagar uma fatura em dia não atrasar manter o seu nome limpo e só isso no decorrer de dois ou três meses dependendo do cartão de crédito que você é cliente o seu limite já vai aumentando depois dessa campanha de aumento de limite caso você queira continuar ganhando aumento de limite só vai depender de você continuar utilizando esse cartão de crédito com alguma regularidade para quem sabe daí nas próximas análises de crédito interna você consiga ganhar novos aumentos de limite é assim que vem acontecendo não só com o cartão de crédito e o Bank mas também com cartões de crédito do Mercado Pago onde as pessoas ganham a oferta de participar dessas campanhas de aumento de limite outro ponto aqui a ser ressaltado a respeito dessas campanhas é que se você não foi convidado para participar desse tipo de campanha por mais que você faça a mesma coisa que o coleguinha foi convidado para fazer você não vai ganhar as mesmas coisas então é importante que antes de você sair fazendo qualquer coisa de qualquer campanha de qualquer cartão de crédito você verificar se você foi uma das pessoas que foram comunicadas pelaquela instituição financeira para participar deixe seu ponto de vista seu comentário e vamos conversar e se você não é inscrito aqui do nosso canal eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo clique em gostei para mostrar para YouTube que nossos vídeos tem relevância até a próxima pessoal falou Boa!